Num tacho, junte cebola, couve, alho, presunto, louro e azeite. Refogue a lume brando e quando a cebola estiver pronta, descarte a folha de louro e deixe arrefecer. Num robô de cozinha, junte o grão previamente cozido, pimentão doce, sal e triture. Vá adicionando água aos poucos até estar cremoso. Entretanto, aqueça um tacho com água e sal e coza a couve. No fim, passe a couve por água fria e escorra. Nisto, junte pedaços de broa, coentros e azeite e triture até ter uma textura arenosa. Aí transforme as migas em crumble, salteando até ficar crocante. Retire as espinhas do lombo de bacalhau, coloque-a num tabuleiro com a pele para cima e regue abundantemente com azeite. Junte louro, alho e leve a confitar no forno a 80 graus por cerca de meia hora ou até o bacalhau começar a lascar. Estenda a folha de couve, descarte o talo, recheie com a cebolada, tempere com pimenta, sal e enrole. Por fim, regue com o azeite da cebolada e leve também ao forno. No prato, comece por servir quenéis de puré de grão, depois a trouxa de couve, o bacalhau e um fio de azeite e a broa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho